Bom dia, pessoal! Hoje eu vou fazer um tapete com duas tulipas, dois quadrados e cinco tulipas. Daí aqui eu tenho tudo que vai numa tulipa, fora esse aqui. Então aqui tem três quadrados bege de doze por doze, três bege de onze por onze, um azul de onze por onze, um azul de doze por doze e um verde de doze por doze. E esse quadradinho retângulo aqui de seis por cinco. Vou mostrar aqui, esse aqui daí vai ser costurado com aquele. Então um verde com um bege, esse aqui eu vou marcar bem no meio e fazer uma costura cada lado do risco. E aqui o risco vem aqui no meio. Daí aqui eu vou fazer uma costura de cada lado. Encosta o pé da máquina no risco ali. Do outro lado aqui também encosta o pé da máquina ali. E aqui agora corta bem em cima do risco. E aqui agora corta bem em cima do risco. E aqui a gente já corta essas pontinhas. Daí esse aqui vai ser costurado com esse azul de doze por doze. Fazer igual eu fiz aquele ali. É uma tulipa bem simples de fazer. Daí aqui a mesma coisa, encosta o pé da máquina no risco da caneta. do outro lado a mesma coisa. do outro lado a mesma coisa. agora esse outro quadradinho aqui de doze por doze. Eu risquei aqui cinco centímetros. Essa régua não tá com cinco. Cinco centímetros aqui. E aí aqui eu vou cortar aqui. Costurar essa partezinha nesse aqui ó. Que é a mesma largura ó. Cinco centímetros. E aqui eu vou abrir essa costura no meio. E agora eu volto e costuro de novo isso aqui ó. Só que daí eu começo aqui desse quadrinho aqui. Deu que sobrar ali e depois vai ser cortado. Depois eu tenho que deixar esse quadradinho aqui e medir ele para ele ficar onze por onze. Agora eu pego uma régua que eu tenho ali e vou medir aqui para ficar onze por onze. O resto eu corto. Essa régua aqui ela tem dez por onze por onze. Deu risco o quadrinho de dez por dez e aumento mais um centímetro de cada lado. Cada lado não. Aqui em cima já tá onze por onze. Eu corto essa parte. Ele fica onze por onze por onze. Agora é só fazer a montagem aqui. Deixa eu ver. Aqui em cima vai um quadrinho de onze por onze. Vai um desse assim. Um. E aí E aí Não, vai ficar assim. Eu passei as folhas dele. Eu vou costurar uma fileira de cada vez em branco e depois emendar no meio. Não pode mudar a posição na hora de colocar ali de volta. Esse quadrinho meu eu vou ter que acertar, ele fica um pouco maior do que 11 por 11, pois não dá certo. Agora eu ponho a régua e acerto essas. Ó, fica um pedacinho ali, já corto. E agora isso aqui é só passar bem. Agora eu vou mostrar como que eu vou fazer os bicos aqui, daí eu já passo tudo junto. Então aqui, ó aquele retângulo de 7 por 5, daí eu só venho colocando assim e vou riscando assim toda a volta dele. Daí, eu já faço vários assim, né? Daí vou riscando tudo. Daí só embaixo aqui que eu não faço costura. Daí pega, na hora de 7 por 5 meses. Tem que costurar bem em cima do risco da caneta. Pra ele não ficar deformado. Vou usar mais ou menos uns 40 e poucos desse aqui. É rápido para fazer riscar tudo numa vez em um tecido grande. e depois só costurando. Aqui eu não corto bem encostadinho, deixo um pouco mais de meio centímetro. Vai ficar assim. Daí se eu faço a mais que sobra pronto, eu vou guardando tudo que sobra. Um dia eu faço um tapete tudo colorido. Às vezes sobram alguns costurados e dá dó de jogar. Daí vou guardando. Daí quando tiver bastante, daí faz um tapete tudo colorido. Ó, as duas ficaram assim. Agora vou fazer uma costura aqui no meio e depois colocar na base. Aqui a gente também tem que acertar bem certinho. Agora a base aqui é um retângulo de 80 por 46. Eu só arredondei aqui. É mata pela 6 aqui. É 80 por 46. Ó, aqui tem uma emenda. Mas é só em cima, ó. Embaixo não tem. Daí esse aqui vai cobrir ali. Então agora eu risquei no meio ali e aqui. E aqui eu dobrei bem no meio, assim, pra saber onde deu o meio dele. Ó, bem nessa marquinha, deixa aqui no risco. E ali também, ó. E aqui pega bem na costura. Então agora eu vou fazer primeiro essa costura aqui. Ó. 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 certinho. Daí aqui já vai a costura da moldura, daí não precisa. Agora vou costurar essa moldura de 8 centímetros aqui do lado, uma aqui e outra desse lado aqui, depois ali vou por outro tecido. Já deixa sobrar um pouquinho para cima. Então, vamos lá. e agora peguei um pedaço de tecido ali e vou colocar para cobrir essa parte inteira aqui vou passar uma costura agora aqui para depois recortar aqui eu ponho um pedaço maior mas se pôr uma faixa com 10 centímetros por a largura do tapete que é 46 dá certo e eu já ponhei maior aqui do lado sobrou uns pedacinhos assim eu não vou cortar porque eu vou colocar esse viés e daí em cima vai o bico e vai mais um viés daí se não cobrir nesse primeiro cobre no outro então esse viés aqui ele tem 4 centímetros de largura pela toda a volta do tapete daí aqui a gente dobra um pedacinho para começar e aí e aí tem uma cor aqui e aqui eu venho onde eu terminei e começo dobrando no meio e fazendo uma costura isso aqui não vai aparecer esse viés e vai ficar debaixo só para eu ter o acabamento ali e aí e aí vou colocar o bico em cima desse viés vou passar a costura mais ou menos em cima do viés aqui onde eu passei a outra costura é bom colocar um bem pertinho do outro aqui e aí agora eu vou usar essa faixa aqui fazer o viés dobrado no meio tem 4 centímetros de largura eu vou dobrar ele assim aqui eu não vou dobrar porque o acabamento ele não desfia eu vou costurar ele dobrado assim assim em cima dessa costura que eu fiz ali já então então eu vou colocar o mesmo que o mesmo que era Daí aqui eu deixo passar um pouco por cima aqui ó, do final aqui Ó, agora vai ser dobrado assim e vai ser passada uma costura aqui Só que eu vou trocar o fio da máquina Daí aqui nas curvas pode fazer uma preguinha assim ó, puxa Às vezes não dá quase uma preguinha Olha que lindo que ficou pra quarto de menina, tudo ficou bonito isso aqui Ó, hoje tem uma netinha aqui comigo ó, a Luiza, tem oito anos, bem bonitona, então vou ler o nome com as inscritas, vou mandar um beijo e um abraço Um beijo e um abraço pra vocês, pra todos os inscritos, que Deus abençoe todos e até o próximo vídeo, tchau! Tchau!